Vamos lá galera, vamos começar a nossa nova série, ô Mega, antes de mais nada, é nova série ou antiga nova série? Acho que é antiga nova série. Antiga nova série galera, porque é o seguinte, a gente começou essa série e não terminou e não sei nem como que a gente vai pra terminar né? A gente começou ela acho que umas três vezes. Não, basicamente cara, três vezes a gente começou essa série e não consegue terminar cara, agora eu acho que a gente termina ela, que a gente tá fazendo a base. Então galera, vamos lá, vamos começar do início. Seven days to die galera, tem? Tô indo aí, eu joguei um macho por fora. Ah, não brinca não cara, onde você... Nossa! Tô indo aí, tô indo aí. Não, não vem ainda pra cá não, não vem pra cá não. Por que? Tem muito zumbi aqui, tu vai morrer. Deixa eu nem sei onde é que é pra ir então. Mas como assim, morda? Faz uma coisa alta. Nossa! Inicia o vídeo, ou tenta subir em cima de um prédio desses aqui perto de mim. Eu tô vendo você tomando ali uns par de burroado ali. Eu vou ficar nessa parte do metal aqui. Eu já subi aqui ó, já subi aqui no prédio. Cadê tu? Tô aqui ó. Aê! Cara, a horda velho, eu tenho carro de novo. Tenta matar esse cara, tenta matar eles com a... Nossa! Por onde que tu subiu? Ali ó, pelo lado de trás. Pelo lado de trás do prédio. Pelo lado de trás do prédio. Caramba velho, começando o vídeo aqui já errado velho. Já começando o vídeo errado, conseguiu? Lá de trás, perto da lixeira. Atrás desse prédio. Conseguiu? Não, tô achando a... Tem uma escadinha aqui, onde é que eu tô? Aqui ó. Você vai ter que voltar pra trás, onde é que você passou aí ó. Nessa parte de trás aqui tem uma escadinha. Perto da lixeira. Caraca. Isso, vem aqui ó. Tem uma... É isso, é a escadinha. Sai daqui galera. Sobe. Sobe. Nossa. Galera, começando o vídeo aqui já daquele jeito. Ah, o zumbi subiu cara! Mata, mata, mata. Isso é o dia que tá a escada aqui. Não sei pra onde que eles subiram, vou botar. Eita, quem tá aqui ainda? Tá, não tô conseguindo matar ele, eu vou morrer. Vamo lá, mata. Morreu? Morreu. Nossa velho. Vamo lutear ele? Cara, tem um azar espina. Subiu outro aqui ó. Mata aí. Como que ele tá subindo cara? É um porco? É um porco? Nossa. Eu vou morrer. Nossa, morri. E eu vou me dar pra onde? Cara, ah, vou me esconder aqui. Cara. Nossa, vou morrer. Não brinca não. Cara, olha o barulho desses zumbis. Tenta subir de novo, você consegue? Morri. Ah. Nossa, galera. Começamos o vídeo daquele jeito, velho. Agora a gente precisa... Nossa, vocês daí tudo escuro. Cara, a gente precisa agora... Ah, eu não posso cair aqui, cara. Ei, dei respawn no min bad. Ah, isso. Caramba. Como que pode isso? Por que que esses zumbis... Ah lá, sua mochila tá aqui, é isso? Aham. Cara, olha o barulho desse zumbi. Matar ele na porrada. Olha o barulho desses zumbis, cara. Deixa eu ver o que que tem aqui. Então, eu não vou pegar suas coisas não, que não some, né? Não tem tempo de sumir, né? Não, não some. Então, beleza. Aí, tá aqui ó. Matou ele? Matei. Você é violento, é matou no soco. A sua mochila tá aqui, ó. Bota uma escada, hein? Pior que a gente vai ter que descer lá embaixo pra matar eles, né? Vai ter, é. Vai ter que matar isso tudo de novo. Caramba, velho. Galera, a gente tá tentando fazer o quê? A gente tá tentando sobreviver, coisa que tá difícil. Nossa, já começou o vídeo. Caramba, Deus. Já começamos o vídeo daquele jeito. E eu tô ouvindo mais zumbis por aí. Tem muito mais zumbi. Eles tão batendo embaixo aqui, cara. Eles vão destruir essa casa inteirinho, cara. Enquanto não estiver aqui, eles vão meter o sarrafo. Deixa eu fazer uma machada aqui. Vou fazer uma machada e pegar metal aqui em cima. Olha eu marcando aqui. Tá cheio de metal aqui. Né? Pode pegar o metal daqui, né? Pode. Então, vou pegar o metal daqui, galera. Caraca. Quase, hein? Poxa. Eu tô fazendo... É isso mesmo, cara. Eu tô batendo aqui. Tô dando mais zoom pra picareta aqui. Pro bagulho de machado. E não tá pegando metal. Não tava pegando. Pega... Faz uma cama pra ti. O que eu faço aqui? Eu te dou isso. Tô fazendo já. Galera, não pega metal aqui. Olha o barulho desse zumbi, cara. Tá insurdecedor. Olha. Tá, tá bravo, cara. Fica barulheira, velho. Nossa, quase que a gente ia. E a gente já começou o vídeo já daquele jeito. E pior que a gente vai ter que descer lá, cara. A gente vai ter que matar eles. Mas esperar ficar dia. Daí eles não ficam tão violentos. É, 5 horas da manhã. Daqui a pouco eles dão uma diminuída na velocidade, galera. Olha, pega a cama aqui. Cadê? Deixa eu colocar... Acho que eu vou colocar as camas em cima aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra gente. É, já deixa em cima a cama. Eu vou fazer um baú pra deixar as coisas guardadas também. Mega, a gente deixa o loot nosso mais importante aí dentro. E só vamos de farm lá pra baixo. Aí. Aí, galera. Vamos lá. Vou guardar os remédios. Tá, tá, tá. Tá trancado. Tranca aí pra qualquer um. Que eu tô... Tô pegando... Botando as coisas. Ah, então beleza. Galera, é o seguinte. Essa série aqui... Só pode ir um de cada vez. Ô, Mega. Quando que vai vir essa série, Mega? Eu pretendo já postar semana que vem, se der. Então, galera. Semana que vem no canal do Mega ver a visão dele, a visão nossa, a visão do tio metrário. Todo mundo junto. E, galera, eu vou tentar reformular os vídeos do canal, porque eu coloquei assim, Mega. Segunda-feira, né, no caso. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha programação do canal. Tipo, a gente pode até ver pra postar no mesmo dia, pra eles poderem ver a visão, né. É, então. Porque assim, ó. Na segunda-feira vai vir Arc Survival, né. Terça-feira é o Oro Truck. Quarta é o Overwatch. Na quinta é o Arc. Na sexta é o Raybon. No sábado, o APB Reload. E no domingo, o GTA, galera. Mas assim, a gente pode tá reformulando, colocando os jogos de sobrevivência. Tipo assim, segundo o Arc. Terça, o... O Seven Days to Die. Na quarta, o Arc pro PS4. E depois a gente vem com os outros games, né. Tipo, GTA deixa pra mim. Essas coisas. Aí vocês verem qual que é pra tirar. Ou senão, o Euro Truck eu trago de vez em quando, né. Porque é uma coisa assim que não sei se o pessoal vai curtir e tal. Mas é isso aí. Ô, desbloqueia aqui pra mim que eu não consigo usar ainda. Você tem que desbloquear. Tem uma quickfire de children. E agora? Agora sim. Eu vou guardar as penas. Vou guardar ovo. Vou guardar a pimenta aqui. Os flasquinhos. Ah, tudo que foi importante, né. Assim, basicamente, né. Metal eu vou levar. Pedra eu vou levar. Isso aqui eu vou levar. Map e Seed, não sei o que que é. Flecha eu vou ficar. Que a gente vai utilizar. Isso, isso. Deixa eu ver. Esse pão explorado. Esse eu consigo... Eu tô com medo. Esse eu consigo chegar ali na... Ah, julguei fora. Pra dar a base de novo. Eles já ficaram lentos já ou não? Já. Boa e boa. Galera, eu vou colocar os machados aqui, cara. Vou colocar aqui o arco. Vou colocar outro machado aqui. Isso aqui eu vou dropar. Porque carne de zumbi não presta pra nada, né. Não dá nem pra comer. É, a gente come e ainda passa mal ainda. Vai sentir dor de barriga, cara. Deixa eu ver aqui. Nossa, essa foi tela. Não, 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 não. Não, não morre não. De novo não. Quebrei a perna. Nossa. Ah, tava fazendo a escadinha, né? Nossa, peraí, peraí. Tem madeira ainda? Hum? Tem, tem madeira. Deixa eu só colocar aqui. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui pra lá, pra lá, pra lá. Show. Deixa eu colocar aqui os machados. O pior é que eles não conseguiram dar muito dano aqui no negócio de ferro. É, o negócio de ferro normalmente sempre fica de boa, né, mas... Deixa eu colocar os machadinhos aqui no inventário. Você quer mais madeira, como é que é? Mais madeira pra mim terminar aqui embaixo. Tá, eu vou descer aí. Vou descer pela escada. Ah, você tá fazendo a estrutura aqui. Eu não consegui terminar pra chegar no... Na base. Ah, depois eu posso até deixar essa estrutura aí pra gente ir. Oi. Pulou. Eu consegui pular aqui, cara. Ai. É, mas quebrou a perna. Nossa, quase, cara. Deixa eu dropar madeira pra você aqui. Deixa eu ver... Madeira. Toma. Beleza. Pegou aí? Precisa de mais? Aí, agora. Não, essa aqui já tá boa, já. Ficou de dia, agora. Ah, eu preciso pegar metal. Vou... Vou dar um rolê aqui. Pera aí, deixa eu te fazer uma picareta boa aqui pra ti. Uma machada. Ó, com esse aqui tu vai pegar bastante... Metal? Metal, ó. É, eu preciso de algo aqui pra pegar. Ah, tá aqui. É nível 43, assim. Ah, é outro nível, né? Outro nível, né? O time metralha aqui tá no nível fraudinho ainda. Cadê? Ele sumiu? Ah, tá aqui. Ele foi até inventar. Deixa eu ver. Beleza, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, tem zumbi dentro da casinha lá. Eles entraram tudo lá dentro da casa lá. Tá bom que esse cara lá. Ah, aqui não dá pra pegar. No carro não dá pra pegar metal, né? É só das pedras mesmo. Não, só se tiver a... É, só se tiver a coisa. A gente precisar de umas picaretas, né? Picaretas seria bom, galera. Então, galera, a gente vai tá terminando a base, né? Como vocês tão vendo. E o negócio... De não ficar muito comprido. Fazer um vídeo de uns 10 minutos. É, então. Assim, é que nem o meu caso. Pode ser até de uns 20 minutos. Porque o pessoal não cansa, cara. Jogo de sobrevivência, o pessoal não cansa. Mas, assim. No caso, a gente vai... Não vai terminar a casa total. Porque se for terminar mesmo, vai tempo, hein? Olha o telefone tá cansado. Olha o telefone aí. É o neguinho cobrando mega. Isso aí é certeza. Pode ter certeza. Vou botar aqui enquanto a gravação... Galera, ele foi... É cobrança, cara. Pode ter certeza. É cobrança. Neguinho cobrando. Vamos lá, galera. Vamos terminar aqui. Pegar metal. Opa, metal. Ó, metal aqui também sai, cara. Não, não quero terra não, cara. Vamos lá pegar. Eu preciso de muito metal, galera. Só que as pedras que saem metal, normalmente, elas estão longe daqui, cara. Vamos lá. Olha lá, agora aqui só vai sair pedra. Quer ver? As que saem metal, elas são as pedras um pouco mais lisas, cara. Deixa eu ver. Eu acho que aquela lá sai metal. Vamos ver se essa aqui sai. Não, sai no pedra também, galera. Sai no pedra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui eu acho que vai sair metal, galera. Vamos lá, vamos ver. Aí, não fala aí. Tá saindo metal também. Por que que eu preciso de metal, galera? O Mega Lodon, ele me explicou e eu tô com a perna quebrada, velho. E aí, como é que faz? Eu preciso fazer uma tala, velho. Deixa eu pôr aqui. Aê, só metal que vem. É o que a gente precisa. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu só ver o negócio aqui. Tá, estamos com tudo aqui no jeito, tudo no esquema. Beleza. É, galera. Vamos terminar aqui. Deixa eu ver aqui. E galera, é o seguinte. A gente tá fazendo aqui um... O que que tá acontecendo aí? Não, minha esposa tava ligando. Aí você não atende, né? Não, você não atende, galera. Ele vai apanhar de uma certa forma que nem ele vai saber de onde veio o soco no zóio. É. Não atende o negócio aqui, fica feio. Ó, subi pro nível 44. Ah, o machadinho já foi. Deixa eu pegar os meus aqui agora. Os machadinho em level 12. Tá ligado, né? Nossa, olha só. Parece aquele... Como é que é? Aquele negócio lá na... Na Grécia que tem os... As vigas. Cara, e eu preciso de um ponto pra mim ir. Porque às vezes eu saio de perto da base e eu me perco. Tá, beleza. Deixa... Não, já deixei o pontinho vermelho marcado aqui. Ah, os zumbis estão ali dentro. É, eles estão lá dentro. Deixa lá, deixa eles brincando. Estão aqui dentro, galera. Os zumbis... Ah, ele tá destruindo a porta aqui, ó. Nossa, tem cachorro. Aí, agora eu quero ver ele sair daí. Eita, tem um ali, ó. Cachorro, cachorro. Ai, ai, ai. Ajuda, me... Ajuda, me... Ajuda, me... Ae, morreu, cachorro. Vai, agora só falta isso aqui. Ah, eles quebraram a parede ali, ó. Pois é, ele foi puxar a parede raf... Vai lá, vai lá. Ajuda saindo de novo. Esse aqui é forte, hein. Nossa, quase que a gente ia morrer de novo. Deixa eu ver aqui. E o pior é que não dá nada esse vagabundo. Ah, não tá dando nada. Ô, eu quebrei a perna, cara. Também? Também. O que que ajuda aí na perna, aí, pra não ter problema? Tem que pegar um negocinho lá de... Cadê esse vagabundo? Vamos lá, vamos lá, galera. Ai, subiu aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar o metal aqui, então. Galera, então por isso que eu preciso de metal, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu venho aqui com o direcional direito aqui, ó. E vou batendo aqui, ó. Pra reforçar isso aqui, ó. Isso aí é o megalodão. Tô muito burro. O megalodão que ensinou. Eu tô tentando subir lá em cima pra arrumar isso. Só bom. Não conseguiu? E agora vai. Esse negócio aqui vai. Olha lá, velho. Só ajeitando o esquema aqui. Olha. Metalzinho. Acabou. Acabou. Acabou o metal. Acabou o metal. Sem metal. É, vem pouco metal só. Cara, esse é o problema, galera. A gente precisa reforçar de metal, mas pra reforçar de metal a gente precisa de metal. Se não tem metal, a gente tem metal, entendeu? Vocês entenderam, galera? Sem metal a gente não bota metal. E essa daqui vai ser a estrutura da nossa base, galera. Tá ligado? Basicamente é isso aí, ó. Só que é o seguinte. No meu caso, ômega, você vai dar continuidade. E aí? Podemos encerrar pra não ficar tão comprido o vídeo. É, então, galera. Tá como eu, no caso, tô com 17 minutos gravados aqui. Então, o que que eu vou fazer? Os próximos, se vocês quiserem, a gente pode fazer maior. É, então. A gente deixa um pouco maiorzinho aí e tal. Mas, galera, aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo e uma série que continue, né? Que não parem de novo. É, que não parem. Se parar, o bicho pega, mas tamo junto. Abração pra todo mundo aí. Um beijo na testa de vocês.